Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Japa da Motoca. Hoje estamos aqui com o Edio. Olha o Edio aqui. Oi galera! Tira essa máscara aí Edio, pra falar aqui pô. Agora tá irreconhecível. Irreconhecível hoje. O Edio aqui apresentou um lugarzinho pra nós aqui. Como que você descobriu o lugar aqui Edio? Ah, aqui foi por uma casa aí, outro dia a gente começou a andar na pescaria. E o colega foi assim, vamos chegar na empresa lá, falei, vamos lá então né. Descobriu o lugar. E é isso aí galera, estamos aqui ó, represa. Aqui é a represa de Vargem? O que que é? É de Vargem mesmo né, Vargem, Piracaya, Jaguari né? Represa de Jaguari, olha que da hora. Pico do Lopo ali atrás, as motocas aqui ó, a XLR, CB300 e a 250 CBX Twister. Tem isso aqui, lugarzinho da hora meu, da hora aqui pra você vir fazer um churrasco, fazer uma pescaria. O Edio trouxe a varinha de pesca aí Edio, você trouxe a vara? Aí ó, aqui eu vou. O Edio, trouxe a vara pra pescar. Só não veio a minhoca. Só não veio a minhoca. Minhoca não veio, mas varinha veio aqui ó. Ah, da hora. Ó, da hora a vara hein. Só faltou a minhoca. E você fez a pescaria já aqui Edio? Conseguiu pegar alguma coisa? Pegou o que de bom aí? Ah, aqui é tipo, é tudo um peixe meiozinho que a gente pega aqui. Ah, tipo lambari e esses peixes aí. Os peixes maiores mesmo, é da noite, é de madrugada. Entendeu. É, de direção pequenininha. Mas o gosto mesmo é tirar o bichinho da água. É, aquela batalha que é da hora, né? É. É, show de bola. É, é o legal da coisa. Tá certo. E é isso aí galera, vou mostrar mais um pouco aqui pra vocês aqui do lugar. O nosso amigo, o parente do Edio, foi lá pra baixo lá. Eu não lembro o nome dele. Ele deu um pulinho lá pra baixo lá, mas daqui a pouco tá chegando aí. E é da horinha o lugar, viu? Bem movimentadinho o lugarzinho. É isso aí. E é isso aí galera. Mostrei aqui pra vocês um pouco da represa aqui de Jaguari. Bom, fiquem aí com algumas fotos e alguns vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto, um forte abraço. Hoje a Bandit ficou na casa e viemos pra XLR aqui. Beleza? Falou! Tchau. 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 Tchau.